Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Vai morrer ou vai matar? Se você dá dúvida, não brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Se mata, caralho Se lá que é só fé, só fé Se lá que é só fé, só fé Você sabe que no final da batalha Eu morro tem um cara que para embaixo do pé Mas o beat bate ou não volta Se o beat bater, bato junto Porque se o assunto é boom-bap, você é trap O caralho se bate nos dois juntos E eu fiz isso aqui de freestyle Você nunca fez a metade que eu faço, ok? Você nunca vai fazer a parada Por isso agora eu te amasse, eu sei Que tudo que eu fiz é porque eu tenho um maço Tenho uma carta do baralho Por isso que agora você pagou de otário É, que eu represento a cultura Minha e minha própria altura Você pode bater no Wolverine Mas se pode, contra o meu fator de cura Se ela quer só fé, só fé Se ela quer só fé, só fé Eu dirijo aquela pulse Se ela quer chofé, chofé Filho, eu quero Eu tô sempre no volante No instinto que é constante Eu tô mais que diamante Porque eu sou solo igual Hendrix Que é só Wolverine com a carra Eu sou folk igual uma fênix E não consegue Então agora que eu faço minha rima Eu sou tan humble que até o Kendri quis O que eu fiz, eu sou kiss Eu sou rock, eu sou major Você não consegue ver Que meu talento é maior Sou major, sou RD Minha rima, eu sou slash Nesse solo de guitarra A plateia só faz splash Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Mota Mota o A Zero E tudo que vai Volta Mota o Beat Nada está perdido, nada está ganho E aí, quem legaliza aí, mano? Vamos puxar esse grito aí pra legalizar essa porra, certo? Quem legaliza, levanta a mão Quem não gosta, quer que se diga Daquela forma É isso Tá vendo, mãe? Se eu não, eu vou ter a mão Aê, mãe Eu não tenho nada de hoje Eu não tenho nada de hoje Calma Legaliza essa porra e o Bolsonaro vai se fuder, porra Essa é a história do anão que deschava Anão deschava Anão deschava E o anão já deschava E ainda põe sablante O que vocês querem ver? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver O que vai escorrer? Se mata, hein, caralho Ai, porra Eu já falei que eu tô no volante Perigo constante Agora, fi Que eu tô passando marcha igual Jovem Dex Pra você é uma marcha funebre Porque agora não adianta que eu vou, né, fi Porque eu tô um gole de Rennessy Porque não adianta, mano, na garganta Sei que seu podre é de muluga e bri Tô voando livre igual um colibri Na verdade que eu faço minha rima Sei que é o meu peso, então equilibri Que eu tô fazendo verso igual equilibrí Sim, blackline Toma minha punchline Que não adianta, meu mano Eu acabo você com uma só punchline Eu acabo com a sua farra GR, isso não é barra Eu sou o Jimi Hendrix Não sei se é racista, mas é fogo na guitarra E você nunca vai ter dessa fita Você falou do Kendrick Lamar Até o Kendrick Kiss Só que quando eu fiz o freestyle Até o Kendrick Kiss Lamar Tudo que eu falei, tudo foi cinês Você falou várias paradas nesse ataque E eu te entendi E eu fiz o free Sabe que agora é só tabaque Eu percebi O mó tá voando Passou na rua igual um colibre Só que ele bateu de frente O freestyle e o sniper Te acertei com o meu calibre Essa é que eu fiz Você tá entendendo? Porque eu te bati no calçadão E é por causa de ideia Bagulho é louco, gordão E por favor, venceram 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 Aê Aê, nós começamos Dois versos, quatro vezes de cada Solta o beat, Aminho Aê Mas é caralho Aê 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 Ou Aê Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta as mão pro alto Que esse beat é de bandido Uou Ou 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 Outro É 3erô porra E é á á á Eu vi você perdendo pra 10 E falando que passava marcha igual o Jovem Dex Você não é o Jovem Dex E Manu é o concurso Já que você é marcha, então vai tomar braço de urso Mas ae, eu gruta pode pá Perdi pra 10 Porque quem não perde nunca aprendeu a ganhar Cê quer falar que é bom igual o Jovem Dex Eu te matei, mas é mais um Pokémon pra minha Pokédex É um Pokémon pra Pokédex Isso que você fala e falou de Jovem Dex Só que acho que você é o Chubasa Parou lá no Serasa Porque eu não pago as contas da sua casa Que conta da minha casa, rima agora que desponta O rap é minha firme e hoje você pede as contas E o Mota que desponta, que dá brisa igual uma ponta Então agora não adianta, de lança eu tenho as pontas Aí, Vic Viarei, assustador O Mota é mais um padrão que não dá valor pro trabalhador Aí, eu só falei, você toma um apante Não importa, porque se freestyle eu sou avalanche Amigão, eu faço a rima agora que insista Mas lembra que cê tá num terreno que é capitalista Então agora esse é o proceder É a lei da selva Se não tá pra matar, cê tá pra morrer Pode passar, matou pra morrer Deu pra entender, só que agora eu tô na pista Esse que é o gordão que quer pagar de patrão Foda-se o capitalismo, me traz minha lei trabalhista Como cê quer falar de patrão, arrima agora mano Eu tô fazendo o verso, então agora cê descola Esse que é que quer seguir o Karl Marx Mas a guerra de classe é só na interclasse da escola E aí família, cês ouviram as rimas, certo? Vamos dar uma atenção, mano Aê, é o sonho dos moleques esse bagulho, certo? Vamos dar uma atenção Voto com vontade e voto consciente Firmeza, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Kairós Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do MOTA Alto e consciente pra um só Barulhos, barulhos do Kairós Muito barulho pra quem gostou das rimas do MOTA MOTA, certo? Barulhos do Kairós Obrigado.